E aí rapazes, estamos de volta com mais um Flins em Série E adivinha o que temos hoje? Uma coisa que a Ana sempre esquece O mês que vamos falar, mas vamos tentar Vamos ver se ela vai acertar dessa vez É o calendário do mês de? Junho! Ah, você colou bonitinho aqui no roteiro, não é mesmo? Não queridinho, é porque é um mês antes das minhas férias Então eu tô contando assim, ó, no dedinho Vamos falar então sobre as novidades do mês da Netflix As principais novidades, na verdade E também o que tá rolando lá na gringa, né? De novas temporadas, de novas séries Lembrando, pra não ficar aquele vídeo gigantesco Nós vamos frisar o que tem de melhor aí no mês, tá bom? Vamos começar então com as novidades da Netflix Começando pelo dia 1º Temos a 3ª temporada de Eu Tu Ela Já no dia 8 temos a 2ª temporada de Marcela E também no dia 8 temos o episódio final e esperadíssimo de Sense8 Você está aguardando muito esse episódio, Ana? Uhum Não pode mentir pra lente da verdade, Ana Você está esperando muito esse episódio? Eu não assisti ainda o episódio Ah, bacana Eu também não, querida Mas nós sabemos que tem muitos fãs que estão aí aguardando finalmente este final Correu o risco de nem final ter Olha isso Exatamente, é uma série tão esperada assim As pessoas gostaram tanto dela Sim Não teve o tipo, nossa, um mega público Teve o fãs fiéis, mas não teve um mega público E também era muito caro, né? Era muito caro a série, várias viagens e não sei o que Então não compensava pra Netflix manter Mas pelo menos fizeram um mega especial aí, um episódio final Pra deixar os fãs feliz-ôncios Dia 14 estreia Marlon E eu Que é uma versão moderna da clássica comédia familiar sobre um pai amoroso e imaturo Que divide a responsabilidade de criar seus dois filhos com a sua ex-esposa Que se mantém muito próxima Eu confesso que eu tenho um pouco de bode dessas comediazinhas de meia hora Acho que vai ser meia hora, enfim É que eu já assisti tanta série de meia hora, comediazinha de meia hora Que eu tenho um pouco de bode nessas estreias hoje em dia Porque não foge muito daquele roteiro de sempre e tudo mais Família, né? Bagunçada e lá 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 Mas parece ser boa E o comediante é muito bom, né? Então vamos ver É, mas é aquela historinha, né? Qual é que é? Os pais separados, os filhos Então é esse que me bate o bode Eles acham a desculpinha um pra ver o outro Exato Por isso que eu vou lá e assisto California Nation Tá vendo? Que mudança radical, não é mesmo? Mas você que gosta de série é bom dar uma bisoiada, não é mesmo? Qual o nosso nível de expectativa pra assistirmos essa série, Ana? Meio The Middle Ah, é muito bom The Middle E meio As Branquelas Uma série e um filme que são bons Se você juntar metade e metade Isso aí O nosso Continuamos no dia 14 com Bores Nesta série produzida pelo Porta dos Fundos Quatro funcionários de uma importadora descobrem que foram enganados Por seu antigo patrão Com uma proposta de sociedade Agora com a empresa falida Cabe a esse quarteto resolver todos os processos E dívidas da empresa Sem dinheiro para quitar todas as contas Eles decidem então criar um canal de vídeos para a internet Ó, eles sabem que nem dá dinheiro Alguém avisa que hoje em dia, né? Vai ser bem que na época, não sei que ano vai se passar isso, né? Será que foi tipo uns 3, 4 anos atrás? E o nosso nível de expectativa pra assistirmos essa série é de meio galo frito E um quarto de parafernália Tá pra quê? Arrasamos No dia 15 tem a segunda temporada de Grand Hotel E também a segunda temporada de Rainha do Sul A quinta temporada de The Ranch E a segunda temporada de Queer Eye Já no dia 22 temos a terceira temporada de O Atirador Que será exibido em episódios semanais Exatamente Que a Netflix gosta de inovar Como assim? Já tem outras que ela coloca semanalmente E o sol também é diferente, mas sempre, entendeu? Então tem que dar aquela inovada Uma mesclada, pronto Entendi, ok Tudo bem Também temos o Queer, né? Temos a segunda temporada de Luckade Dia 29 se controla, calma Estreia a segunda temporada Zou, sai com Deus! Olha, até que você se controlou bem É que tá mais no final do mês, né? Você tá... Eu não quero muito ver com a fé Eu entendi Acho que já ficou bem nítida E também no dia 29 temos a estreia da série Kiss Me First Quando sua mãe morre, a solitária Leila tem que aprender como levar a vida sozinha Mas ela tem um avatar digital, Shadowfax E quando ela loga no jogo de realidade virtual, sente-se verdadeiramente viva E no meio do jogo, ela conhece a misteriosa mania E descobre um paraíso secreto, Red Pill Mas Adrian, o líder do lugar, disse que ela tem que ser convidada para estar lá E expulsa Shadowfax do jogo No dia seguinte, mania, ou Tess, no mundo real Aparece para ela no mundo real Resta agora entender o porquê Jesus Cristo, que sinopse maravilhosa! Resta agora entendemos o que é essa série Então posso falar? Parece ser boa Misturar atores com realidade virtual e tudo mais É que eu acho que é bastante informação para uma sinopse, né? Ficou meio confusa Nossa, que confusor! Mas assim, parece ser boa realmente Vamos ver qual é que é dessa série Qual é o seu nível de expectativa para assistirmos? É um jogador número 1 E o meu pode ser dois Matrix? Parece bom E chegou o momento do AquiJaz Netflix Na verdade, tem duas séries, né? Das principais, assim, das mais bombadinhas Que vão sair este mês do catálogo Que são elas São elas que eu nunca ouvi falar No dia primeiro, The New Normal E no dia 22, Raising Hope E agora vamos para o nosso momento Séries da gringa Fiquem ligados O que vai entrar aí de novas temporadas E novas séries Começando pelo dia 3 Pela série Sexy... 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 A série conta a história da família Roy Que controla um dos maiores conglomerados Da mídia de entretenimento do mundo A série acompanha a vida deles Enquanto eles contemplam o que o futuro trará Quando o pai idoso começa a se afastar da empresa A família poderosa e disfuncional Teria sido inspirada nos Murdock Um rico clã da vida real O nosso nível de expectativa próximo dessa série É de umas duas Difusora FM E meio Demolidor No dia 6, temos a estreia de Impulse E ela conta a história de uma jovem rebelde De apenas 16 anos Que sempre se sentiu um beijo fora d'água A jovem alimenta um desejo Por escapar da pequena cidade em que mora Quando ela é atacada por um traficante A jovem descobre que possui extraordinária capacidade de se teletransportar É isso mesmo É isso aí Gente, que maravilhoso Ai, eu quero assistir só pra saber como é que vai ser Nossa, né? Os efeitos especiais, principalmente, assim, na verdade O teletransporte O nosso nível de expectativa pra assistirmos essa maravilhosa série É de 1,5 Jumper E... Acho que dois... X-Men Evolution No dia 7, pela Freeform, temos a estreia de Clock and Dagger Baseado nos personagens homônimos da Marvel Comics Tendi e Tyrone São dois jovens com criações distintas Que terão que aprender a lidar e aprimorar superpoderes recém-adquiridos E mais, a viver em casal Na vida pessoal e na luta contra o crime Como os inseparáveis, Manto e Adaga Qual é o seu nível de expectativa pra assistirmos essa série? Ai, não tava... Eu tô pensando O nível de expectativa Fiquei nervoso Agora, peraí 1 Jovens Titãs E 1 Inumanos Porque eu acho que a série vai ser mó legal E no dia 14, estreia a segunda temporada de Marlon Sim, não é uma série original da Netflix A Netflix, o pessoal tá passando a primeira temporada lá agora Mas já estreou a segunda na gringa Ou melhor, vai estrear Vamos dar nome aos bois Não é da Netflix, tá bom? É da NBC Exatamente Já no dia 15, temos a estreia de 12 Macacos A quarta temporada Meu Deus, amigo Dia 17, temos a quarta temporada de The Fair É maravilhoso Fica a dica, amiguinhos Assistam, é bem legal Já no dia 24, temos pela MC A terceira temporada de Preacher No dia 25, estreia a terceira temporada de Salvation Também temos o nosso momento aqui já Das séries da gringa Qual que é, né? A série The Experience da Syfy Pois é, a Syfy fez o quê? Deu um chute na bunda da série, querida Não quero mais você Exatamente Mas sabe o que a Amazon fez? O quê? Ela falou Eu quero brincar de The Walking Dead E reviver a série Por quê? Ela tá rica Porque ela é rica E vou reviver todas as séries Ever que chutarem Exatamente Muito bem E é isso, rapaz Esse foi o nosso calendário do mês de junho Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui no calendário O que você está super afim de assistir Que não pode perder de jeito nenhum E se você não gostou de algum dos nossos momentos Aqui já Também Deixa seu comentário Pode chorar Não tem problema Minha filha, aqui nós temos o quê? Ombro amigo Pode desabafar com a gente E chorarem E a gente ficar chateado com vocês Exatamente É pra isso que servem os amigôncios Tá bom? Então é isso Não se esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no canal E até a próxima Aqui no Flins É um série E aí E aí E aí